Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu deposit. Beleza, então eu instalei esse mapa que chama Knife Lab, onde aparentemente você pode testar todas as facas do CSGO de uma vez só, apenas com alguns cliques. O mapa é bem famoso na Steam, quase 500 mil pessoas já baixaram esse mapa, é um número muito alto, se for parar pra pensar. E vamos dar uma olhada pra ver se ele é interessante ou não. Sempre que eu vou comprar alguma skin no CSGO, principalmente uma faca, porque eu sou bem chato quando o assunto é facas, eu gosto de antes ter certeza que dentro do jogo ela vai ficar boa, que vai combinar com a minha luva e tudo mais. Então aparentemente não dá pra escolher nenhuma skin nesse mapa, mas essa faca aqui, mano, que porra é essa? Essa faca é invisível, brother. Eu não tô entendendo nada, rapaz. Bom, de qualquer forma, tem uma coisa interessante aqui nesse mapa, que você pode gerar um monte de bots, no caso esse aqui nasceu bugado, e você pode testar, por exemplo, a animação das facas antes de comprá-las. Então você pode saber como é que é a facada aí por trás, da Talon, então da Flip, da Falcon, qualquer faca que você quiser saber aí como é que é a facada por trás, é esse mapa aqui que você tem que vir testar. Mas, infelizmente, não dá pra você checar aí, por exemplo, as facas com skins, as facas com camuflagens, o que eu achei meio bosta. Então eu vou dar uma nota 5 aqui pra esse mapa, porque eu achei incompleto. Mas, pro nosso tutorial de hoje não ficar incompleto, eu vou mostrar pra vocês como é que você pode gerar também qualquer faca do jogo, com qualquer skin que você imaginar, no float da sua preferência. Seguinte, pra conseguir criar qualquer faca do jogo, com qualquer skin, qualquer float, basta acessar o broskins.com, meu site favorito na hora de procurar skins e tirar prints e inspecioná-las dentro do jogo. Clicar aqui em Server e conectar. É só você clicar nesse botão e abrir aí a sua Steam, que você vai conectar diretamente no CSGO dentro do servidor. Aqui são os comandos do chat, inclusive, se vocês já quiserem saber como é que faz. Tem o exclamação WS, exclamação Glove, exclamação God e várias outras coisas. Basicamente, WS é o plugin que habilita aí pra você colocar qualquer skin dentro do jogo, qualquer float que você imaginar, e basicamente criar aí a combinação dos sonhos, a combinação que você tiver afim de combinar. Tem o comando também barra knife, que você pode já ir direto na faca que você quer. Então, por exemplo, aqui a gente tem literalmente todas as opções de facas do jogo. Se eu quiser craftar aqui... Vamos, vamos pra uma louca já. Karambit. E aí eu volto, coloco ela aqui no WS como Case Hardenet, Revestimento Enferrujado. Ô, que tradução estranha. E aí eu posso voltar, inclusive, aqui. Olha só, vamos primeiramente dar uma olhada. Não é isso aqui que eu tô procurando, não. É Case Hardenet. Volto aqui no WS, Karambit, Escolher a skin, e eu vou encontrar aqui Case Hardenet. Como é que é Case Hardenet em português, mano? Aqui, aquecimento de aço. E, bom, eu não quero qualquer aquecimento de aço. Vocês sabem que eu sou meio fanático por skins raras. Então, eu vou voltar aqui. E, inclusive, eu vou colocar exatamente a Seed que eu quero. Eu vou colocar a Seed 387. Pronto. Agora sim, eu tenho a mãe de todas as Blue Jams. Meus amigos, essa daqui é absurda. Inclusive, eu posso até mesmo trocar aqui, por exemplo, o Float. Então, ela tá aqui como se fosse, sei lá, 0.000000. Eu posso ir diminuindo aqui, ou aumentando o desgaste. Então, eu vou deixar aqui um desgaste um pouco mais realista aqui, pra gente ter uma noção, né? Porque aquela skin ali nem existe, na verdade. Pronto. Agora eu coloquei uma skin aí com a condição em 50%, o que deve ser mais ou menos well-worn ou algo do tipo. E agora a gente tem uma Karambit com Float 0.50. Agora, o que é legal é que eu posso fazer isso aqui com qualquer skin. Então, por exemplo, digamos que eu quero ver aí se uma M9 Ruby é boa ou não, se o Float dela basicamente vai ficar top dentro do jogo, ou se vai ficar uma bosta. É só fazer a mesma coisa. Eu escolhi no exclamação Knife a M9. Daí eu venho aqui na exclamação WS. E eu escolho aqui a M9. E eu vou escolher aqui uma skin pra ela, que no caso vai ser aí Ruby. Aí sim eu tenho uma skin Ruby. Mas se eu quiser saber exatamente qual Float eu quero pegar ou não, é só fazer a mesma coisa aqui, vir em condição da arma, e ir diminuindo aqui o desgaste, ou aumentando o desgaste. No caso, 5% seria equivalente a 0.05. Então, toda vez que eu clico em 5%, eu tô aumentando 0.05 de Float. Se eu for diminuindo, a gente vai vendo aí os possíveis desgastes. A gente vai dar um zoom na tela. Olha como é que a M9 fica completamente desgastada de acordo com o Float dela. Então, eu posso saber aqui basicamente que pra eu ficar satisfeito com essa M9 Ruby, ela teria que ser pelo menos 0.05, que é o que vocês estão olhando aqui. Mas se eu quiser algo top mesmo, aí tem que ser 0.00, que é geralmente o estilo de faca e o Float que eu gosto de comprar. Só que é muito útil também quando eu lanço uma faca nova no jogo. Por exemplo, recentemente lançou a Ursus. Eu até pensei em comprar uma Ursus Safira. Mas, sei lá, caras. Eu não gosto muito de facas novas. Eu gosto das facas clássicas. Mas aqui eu posso tranquilamente gerar uma Ursus Safira e ver se vai do meu gosto ou se não vai do meu gosto. Esse aqui sim é um servidor que eu sempre tô utilizando pra checar as skins do CSGO que eu pretendo comprar pra ver se vão combinar aí com as outras skins do meu inventário. Porque eu posso, por exemplo, simplesmente comprar aqui a minha AK-47 e ver se ela vai combinar aí com essa faca, por exemplo. Ou então ver se ela vai combinar com a minha pistola e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado dessa dica fácil e rápida. Não esquece de deixar um like antes de ir embora. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma